Estamos de volta com o Vale Urgente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Farfingers, entre texto e rabiola, o que você prefere? Segunda opção? Concordo com você. Pared Zanini, nosso colaborador, está em Lorena e nos ajuda na região do Vale Histórico, direto com essas informações. Pared, boa tarde. O que você tem de informação aí? Boa tarde, Tony. Bem, Tony, uma quadrilha especializada em furto de gado na região do Vale Histórico praticou furto de 44 cabeças de gado em Cruzeiro. De acordo com a polícia, 12 cabeças de gado foram furtadas na fazenda na estrada Prete de Sejuba e outras 32 cabeças foram furtadas em uma fazenda na estrada do Itacaçaba, em Cruzeiro. A Delegacia de Investigações Gerais de Cruzeiro está investigando o caso e ninguém foi preso. Na cidade de Boratiguetá, um homem foi baleado no bairro Chartim do Vale. De acordo com a polícia, a vítima caminhava pelo bairro quando foi abordado por dois homens, em uma motocicleta, sendo que o carona desceu armado e passou a efetuar disparo na vítima, que foi alvejada nas costas e ombro. O suspeito, na fuga, foi preso pela polícia militar. A vítima foi socorrida para o PS da Santa Casa de Boratiguetá. Não corre risco de morte. O condutor da moto está foragido. O carona foi autuado em fragante por tentativa de homicídio e recolhido à cadeia da cidade de Lorena. Ô, Tony, já está pronto o seu samba enredo. Vou mandar para você a qualquer momento aí, João. Manda, manda, porque a gente vai tocar um trechinho aqui do samba. Ficou muito bonito, Tony. Tá bom, obrigado, Paredes. Dá um abraço no pessoal aí. É hora da gente falar do centro... Olha, eu falo sempre, né? Porque as pessoas precisam fazer o tratamento dos dentes. Onde eu vou, tem um centro de especialidades, de referência para você. É o COPE. O COPE tem profissionais altamente qualificados, com salas especiais para garantir a segurança do seu tratamento. E oferecer o que tem de mais moderno para garantir o seu sorriso. E não só o seu, de toda a sua família. Sem dor e com muita segurança. Tanto que no COPE não há necessidade de você marcar consulta ou fazer agendamento, nada disso. Atendimento é na hora. E tem especialistas em aparelhos, implantes, próteses, estética, tudo o que você precisa e restaurações também. Para que você tenha um sorriso bonito, que é o seu cartão postal, né? Então vá agora mesmo até o Centro Odontológico do Povo, em São José dos Campos. Fica onde, Tony? Rua 15 de novembro, número 359, no centro da cidade, pertinho da Praça Afonso Pena. Não tem como errar, não, viu? Ou em Caraguatatuba, na Avenida Anchieta, número 57, esquina do Calçadão. COPE. Todo mundo trata aqui. Tony Cleide. As santas casas, que respondem por mais da metade dos atendimentos do SUS, respiram por aparelhos. Isso devido à falta de recursos. Os repasses do governo federal não cobrem os gastos, né? Totalmente, não cobre tudo o que acontece e por esse motivo entra em crise financeira. E aí a situação fica complicada para as santas casas. A situação é tão crítica que a Assembleia Legislativa resolveu investigar essa situação. A reportagem completa você confere com a matéria de Maria Clara Andrade. A saúde financeira das santas casas está abalada. No Vale do Paraíba, em pelo menos 13 hospitais, o Estado é crítico. Na de São José dos Campos, 25 mil pacientes do SUS são atendidos todos os meses. Os repasses são insuficientes e a dívida já chega a 30 milhões de reais. A gente consiga, junto ao BNDES, um empréstimo de 20 anos com juros subsidiados, como ele faz para outros setores, industriais, exportadores. Nós não queremos nada diferente. Nós queremos iguais a outros setores que foi assim. E que tenha um prazo grande, as santas casas aí conseguiram. Mas não é só isso. Precisa que tenha um aumento da tabela SUS para que você possa pagar, evidentemente, esse financiamento, esse novo financiamento, que a gente vem pressionando o Congresso para conseguir isso. A situação só não é pior graças ao auxílio de um programa do governo estadual. Na Santa Casa de Jacareí, a principal reclamação é a falta de médicos. Na de Lorena, os funcionários chegaram a ficar com salários atrasados no início do ano. E em Cachoeira Paulista, em maio, as internações tiveram que ser suspensas para reparos e adequações no prédio. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, 54% dos atendimentos do SUS são feitos pelas Santas Casas. De 1980 até 2014, o percentual pago pelos serviços caiu 30%. Por causa do déficit, os hospitais filantrópicos fecharam o ano com prejuízo de 9,8 bilhões de reais. As contas no vermelho chamaram a atenção da Assembleia Legislativa de São Paulo, que instalou uma CPI para investigar a crise financeira. Secretários de Saúde dos municípios e do Estado, representantes dos hospitais filantrópicos e do Ministério da Saúde já foram convocados pela CPI e devem ser ouvidos na próxima semana. A expectativa é que, dentro de 45 dias, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo apresente um relatório e consiga o comprometimento do governo federal com relação ao repasse de recursos aos hospitais que atendem pelo SUS. O objetivo é chegar a 10% do orçamento geral da União. A CPI, mais do que investigação, cobrança, nós queremos ouvir e descobrir caminhos. Embora a gente saiba que a grande responsabilidade é a falta de recursos, nós temos aí as prefeituras colocando mais o dobro do que devem colocar, embora a União não coloque aquilo, não tenha uma parcela, uma cota parte da União. Essa é a nossa cobrança, fazer com que a União se comprometa em 10% do seu orçamento bruto para a saúde. Se não aumentar o recurso, não tem como resolver o problema. Segundo o deputado, a distribuição desproporcional de recursos, que impede o atendimento de algumas especialidades no Vale do Paraíba, também será investigada pela CPI. Obrigado pela reportagem. É verdade, as Santas Casas, mal das pernas por conta dos repasses aí. Não precisa investigar, daqui a pouco volta à normalidade. Prefeitura de Caçapava, cidade limpa e atenção, hein? E saudável. Não jogue lixo, entulho nas ruas, calçadas, terrenos baldios, galerias de água e na rede de esgoto. Além de sujar e trazer mau cheiro, a destinação incorreta dos resíduos sólidos prejudica o meio ambiente. Faça a sua parte, dê o destino adequado ao lixo e ao entulho e ajude a manter Caçapava limpa e bem cuidada. Município de Caçapava, cidade simpatia. Olha, nós estamos todos os dias das 7 às 8 da manhã na Estéreo Vale em 103,9 com Vale Urgente versão rádio. Eu volto já, depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí